Oi! No vídeo de hoje nós vamos bater um papo. Vamos conversar um pouco a respeito de ganhar dinheiro, de aumentar a nossa renda neste final de ano. Gostou do assunto? Curte o vídeo e vamos lá! Então gente, chegando ao final do ano, passado inverno, estamos em setembro e eu quero contar pra vocês como que eu sobrevivo aqui na ilha, como que eu vivo com a minha família aqui, quantas coisas eu já fiz nessa vida pra ganhar dinheiro e ao longo de alguns vídeos que eu vou gravar pra vocês, eu vou contando cada coisa que eu já fiz. Mas no vídeo de hoje eu selecionei algo que vocês não vão precisar de um investimento, com material, que seria mais uma prestação de serviço e de mão de obra, tá bom? Então, a primeira coisa que eu marquei aqui, que eu já fiz, já ganhei dinheiro com isso, foi fazer faxi. Então, se tu tem saúde, se tu quer ganhar um dinheirinho neste final de ano, tá desempregado, ou tem um dia livre na semana, é uma pessoa caprichosa, é uma pessoa que gosta de limpeza, que não tem problema com isso, a faxina é uma boa solução, é uma alternativa. Sempre que a gente sai pra fazer uma faxina, a gente volta com dinheiro. Eu já fiz faxina quando eu tava pagando estudos das minhas filhas, minhas duas filhas eram bolsistas, numa escola particular, e eu precisei auxiliar o meu marido, então eu fiz sim faxina, e foi um tempo muito bom, conheci muitas pessoas, aprendi muitas coisas, aprendi também várias técnicas, porque a gente tá sempre indo trabalhar, mas tá sempre trazendo conhecimento, né? Então, hoje, eu creio que esse mercado é um mercado que se expande a cada dia, porque as pessoas estão buscando outras atividades e precisam de alguém pra cuidar das suas casas. Então, essa é a dica número um do meu vídeo de hoje. Se tu pode, se tu tem disponibilidade, se tu tem saúde pra isso, a faxina é a primeira alternativa, fazer um trabalho de prestação de serviço. Tu não vai precisar gastar nada, e dependendo do lugar que tu vai fazer a faxina, tu pode cobrar o transporte. Então, se tu vai pegar quatro transportes, tu pode falar, se é perto da tua casa, tu não precisa cobrar, e durante esse tempo de trancamento, eu conheço pessoas que trabalham de diaristas, que as empregadas, que as patroas pagavam pras empregadas irem de Uber até suas casas, pra que elas não andassem nos ônibus e no transporte público. Então, é sempre, é um, sempre tem um retorno, é garantido de que tu tem um retorno, e tu tá apenas, tu não tá investindo em nada de cursos, tu não vai investir em material, tu vai tá investindo o teu conhecimento, a tua boa vontade, o teu amor, o teu carinho naquela faxina, né? E ofertando a tua mão de obra. E se tu pode também fazer todos os dias da semana, amém? Se tu tem dois dias, tu vai ter que ver quantos dias de disponibilidade tu vai ter pra fazer esse serviço. Talvez tu tenha a semana inteira de trabalho já em algum lugar, mas tu tenha o sábado e o domingo, que tu quer uma graninha extra, então tu pode sim oferecer esses dois dias, né? Dependendo da tua carga horária, da tua disponibilidade, de como é que funcionam as coisas na tua casa. Então, tu também teria essa possibilidade de fazer essas faxinas nesses dias extras, tá? A próxima dica do vídeo seriam pinturas. A pintura de casa, pintura de grade, enfim, esse tipo de prestação de serviço, ele é um, sempre dá um retorno muito bom também, tá? Eu, às vezes, eu preciso chamar pessoas aqui, porque aqui é muito alto pra pintar, e a mão de obra é bem cara, ela é bem valorizada, porque realmente tu precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo, que não vai manchar tua casa, que não vai sujar o chão, que não vai manchar de tinta, todas as coisas na volta. Então, se tu é uma pessoa caprichosa, que tenha boa vontade, é outro trabalho que tu não vai precisar investir nada. A pessoa vai comprar o material, tu vai deixar a listinha, vai dar o teu preço, e a pessoa vai te contratar. E agora, nesse período, antes do Natal, é um período que as pessoas estão contratando pra pintar, porque passou o inverno, tá tudo feio, desbotado, manchado, mofado. Então, é um trabalho que sempre tem retorno. A terceira dica do vídeo de hoje seria limpezas de pátio. Então, se tu é caprichoso, se tu tem saúde, se tu tem aí alguém na tua casa que tá procurando um dinheirinho, que tá procurando uma oportunidade, já é aposentado ou não pode fazer alguma atividade, quer ter um dinheirinho extra, tem sempre alguém procurando alguém pra limpar o pátio, né? Seja pra lavar com lava-jato, se tu tem uma lava-jato, tu já pode levar junto. Tem alguns lugares aí que fala VAP, né? Aqui falamos lava-jato em Porto Alegre. E eu estou aqui na I. Então, se tu pode oferecer esse serviço, se tu tem um cortador de grama, tu pode levar junto. Se não, tu diz, olha, eu limpo teu pátio. Mas eu preciso que tu tenha a máquina de cortar grama e que tu tenha a lava-jato. Eu limpo todo teu pátio, eu te cobro tanto, e aí tu já vai ter o serviço ali pra te fazer. Seja num pátio apenas com lajes, né? Deixar todo revestido. Ou seja também num pátio que tenha árvores frutíferas, que tem que fazer a poda, que tem que cortar a grama, que tem que aparar ali algumas flores de jardim, folhagem, enfim. Seja também pátios de empresa. Eu já fiz faxina também dentro de uma empresa, onde precisei lavar algumas partes da empresa. E foi muito legal, ganhei meu dinheirinho, voltei pra casa tranquila, sem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma nisso. Então, é um trabalho honrado como qualquer outro trabalho, ok? E agora é a época, tá todo mundo querendo deixar tudo bonito. A quarta dica seria uma prestação de serviço que tu pode fazer na frente da tua casa, se tu mora numa casa onde tu tenha espaço pra isso. Ou também, tu pode alugar um lugar pra montar esse trabalho, esse serviço. Seria uma lavagem de carro. Eu sempre disse, eu não tenho filhos homens, mas se eu tivesse filho homem, com 12 anos, 11 anos, ele já teria uma lavagem de carro. Porque todo rapaz, todo homem gosta de carro. É difícil alguém não gostar de carro. E também gostam de dinheiro. Então, isso foi uma coisa que eu sempre prestei atenção ao longo da minha vida. E eu dizia, se eu tiver um filho homem, ele vai ter uma lavagem de carro pra começar a ganhar dinheiro pra ele pagar os estudos dele. Assim como minhas filhas sempre fizeram seus bicos, né? Eu sempre ensinei elas a ganhar um dinheirinho. Então, se eu tivesse um filho homem, com certeza seria esta a prestação de serviço que eu daria pro meu filho como um exemplo pra ele ganhar um dinheirinho. Então, se tu pode lavar o carro na frente da tua casa, tu cobra aquela diária, tu vai usar os produtos aí na frente da tua casa, vai marcar um horário, quantos carros tu quer lavar por dia, só posso lavar um por dia, tudo bem. Eu posso lavar só aos sábados e feriados e aos domingos, ok. Então, é tu que vai divulgar. O mais importante do vídeo de hoje é que pra ti ganhar dinheiro não existe nenhuma fórmula mágica. A verdade é que pra ganhar dinheiro, tu precisa querer. Então, tudo que eu fiz na minha vida até hoje pra ganhar dinheiro, eu quis, eu desejei, eu queria o dinheiro, mas eu também queria fazer o serviço. Então, em tudo que eu trabalhei, tudo Deus me prosperou, tudo deu certo, em tudo eu tive lucro, em tudo valeu muito a pena. Então, é porque eu sou muito criativa, eu sempre coloco muito amor, eu me dedico, boto meu coração em tudo que eu vou fazer, e divulgo, e valorizo, né? A Bíblia diz que a gente tem que ter bons olhos. Então, se eu vou divulgar alguma coisa pra alguém, eu quero que essa pessoa olhe o meu serviço e me valorize, e eu quero sempre oferecer algo que a pessoa fique satisfeita, né? Depois eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos, como que eu sobrevivo, no que eu ganho dinheiro, que eu já ganhei muito dinheiro fazendo muitas coisas, e eu vou passar isso pra vocês em alguns vídeos que eu vou gravar, porque daria mais de 20 itens, e eu não queria ficar com isso tudo num vídeo só, porque ia dar muito tempo, tá? Se você tem uma possibilidade de investir, então, um dinheirinho, fazendo um curso, eu tenho mais duas dicas no vídeo de hoje pra que tu possa ganhar um dinheirinho extra, que seria fazer um curso de manicure e um curso de corte de cabelo. O curso de embelezamento de unhas, ele sempre vai te dar um retorno, porque tem muitas pessoas que deixam de fazer qualquer coisa pra comer, pra comer em restaurante, pra guardar um dinheirinho, porque o trabalho dela, a atividade profissional que ela desenvolve, exige que ela tenha uma boa aparência. Então, ela vai ter que investir, sim, num corte de cabelo, num tratamento de cabelo, num embelezamento de unha, e também depois em produtos de beleza. Sim, porque a pessoa que trabalha com o público, em determinados ramos, ela precisa estar bem apresentável, e ela vai investir um dinheiro nisso. Então, é sempre uma grande oportunidade tu trabalhar com embelezamentos de unhas, tu trabalhar com corte de cabelo, com embelezamento de cabelo. Mas daí, pra isso, tu vai ter que ter uma disposição, um recurso, pra que tu possa fazer um investimento na tua área profissional. As primeiras quatro sugestões que eu dei seria mais prestação de serviço sem nenhum investimento. Mas essas últimas duas, há necessidade de tu fazer um curso pra te profissionalizar. Tá bom? Então, essas eram as seis dicas que eu queria deixar no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre outras atividades de artesanato, de culinária, e vou passar também algumas coisas que eu já fiz, como eu disse pra vocês, que valeu muito a pena, que me trouxeram muitas alegrias e muitas conquistas. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, possa ter te motivado, porque se nós não temos o que fazer pra ajudar as pessoas, pelo menos nós podemos motivá-las. Que esse vídeo venha de encontro com a inspiração que tu tava procurando aí, pra que tu possa ganhar uma rendinha melhor neste final de ano, ou tu possa também dar um conselho a alguém que esteja sem esperança, esteja, assim, perdido nesse momento, né, que o final de ano dessa pessoa, ou enfim, de quem esteja vendo esse vídeo, possa ser uma bênção, e é o que eu desejo. Se tu não é inscrito no canal aqui, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos e todos os assuntos que eu tenho postado aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.